E aí 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 Um boxe do blue way Michael Jackson moonwalker Olha a capa E aí E essa edição Essa é uma das últimas que eu comprei no site da loja Saraiva pela internet, tinha lá, acho que já deve ter acabado, era uma das últimas edições. É bom ter esse filme em blue-way, só que infelizmente não tem nenhum extra, a única coisa que tem é o trailer do filme, não é nada demais. Desde aqui houve uma observação que me chamou a atenção, pode não estar em alta definição, como assim é blue-way, mas eu sei, eu entendi porque esse filme, claro, é filme que foi convertido para HD, de na época não existia HD, não foi filmado em HD para ser lançado de blue-way, é claro, 1988, olha a arte do disco, nenhuma arte interna. Não tenho muito o que mostrar, assim, não vem dublagem, infelizmente para quem gosta de dublagem, só vem legendas em português e áudio em inglês, áudio de outros pais aí, um monte de legendas, vai estar tudo na descrição do vídeo. É isso aí, se você for do Michael Jackson, gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal aí, se não é inscrito, vai me ajudar, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON